que faça registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício público do Diário do Legislativo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicado no dia 4 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 898-2023, que seja encaminhada a CEDESP de informação acerca das ações continuadas realizadas pelo Estado em prol dos trabalhos resgatados em situação de trabalho análogo ao escravo pelos últimos quatro anos. Em sua resposta, a Secretaria ressaltou que o trabalho em condição análoga à escravidão compreende violação de direitos humanos, constituindo prática criminosa, lamentavelmente ainda presente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e destacou também que a CEDESP tem atuado na capacitação de agentes de assistência social, regional e local, como objeto a difundir conhecimento acerca da prevenção ao crime do trabalho escravo, características e demandas das vítimas, e que pode facilitar o encaminhamento das redes em apoio à saúde, educação e reinserção socioeconômica na comunidade. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no dia 18 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 907-2023, em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedir informação sobre o número de agentes de edemia no exercício no Estado. Em resposta, a Secretaria informou, dentre outros assuntos, que existem 13.617 agentes de combate à edemia cadastrados no Estado da Ferro e Mineração S.A., prestando informações relativas ao requerimento de número 985-2023, em que solicita pedido de providências para limpeza de caixa d'água e ressarcimento de danos individuais e coletivos provocados por acidentes ocorridos no dia 3 e 9 de março de 2023, no município de Congonhas. Em resposta, a Ferro, o S.A., informou que cumpriu a demanda solicitada e apresentou relatório técnico sobre a sua atuação. Esse relatório técnico foi apresentado para nós? Está aqui na casa? Ótimo. Do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento de número 1387-2023, em que solicita que seja encaminhado pedido de providências para que sejam evidados todos os esforços a fim de garantir a padronização do procedimento e gratuidade em todo o país, no que tange ao provimento de número 73 do Conselho Nacional de Justiça. Em sua resposta, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos das pessoas LGBTQI+, informou, dentre outros assuntos, que o provimento de número 73 da CNJ já oferece uniformização ao cumprimento da decisão exerada na ação direta de inconstitucionalidade número 4.275, que diversos cartórios do país negam-se a fazer adequação, uma vez que essa questão não possui pacificação na jurisprudência, caso os ofícios descumpram a lei, negando-se a garantir a gratuidade ou o provimento, poderão ser denunciados e poderão ser penalizados. A Polícia Militar de Minas Gerais, publicada no dia 5 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1954, de 2023, em que solicita pedido de providências para a garantia de integridade física do senhor Geraldo Pires de Oliveira, ameaçado por pessoas armadas, quanto à desocupação forçada na propriedade rural no município de Jequitaí. Em resposta, o Comando-Geral informou que foi instaurado o inquérito policial militar com o intuito de apurar as denúncias ao qual encontra-se a cargo do Corregedor da Polícia Militar. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicada no dia 3 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 246, de 2023, em que requer que seja encaminhada a CEDES pedido de providências para a reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População e a Situação de Rua em Minas Gerais. Em resposta, a Secretaria informou que já estão sendo adotadas todas as providências necessárias para a reativação do referido comitê. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido publicado no dia 29 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.845, de 2023, em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para proceder à reabertura do presídio localizado no município de Rio Pardo, de Minas Gerais. Em resposta, a Sejuspa informou que, com base na análise de estudos técnicos que levaram em consideração o efetivo da polícia penal a passo, concluiu pela necessidade de desativação temporária do referido para o presídio. O Ministério Público de Minas Gerais publicado no dia 9 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.852, de 2023, em que requer que seja encaminhada a pedido de providências para que sejam adotadas medidas cabíveis diante da denúncia feita pelo senhor Adair, conhecido como Neizão, em ataques sofridos pelas comunidades geraizeiras no território do Vale das Cancelas, no município de Gramogol, Padre Carvalho, José Nópolis e José Nópolis. Em resposta, a Secretaria-Geral do Ministério Público Estadual informou que o ofício foi encaminhado à Promotoria de Justiça da comarca de Gramogol. O Ministério Público de Minas Gerais publicado no dia 30 de agosto de 2023, pedindo informações relativas ao requerimento de número 2.862, de 2023, e que requer que seja encaminhada a pedido de providências para averiguar as denúncias das condutas relacionadas à intolerância religiosa ocorrida no município de Uberlândia. Em sua resposta, o Ministério Público informou que encaminhou a demanda para a Promotoria de Justiça da comarca de Uberlândia. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública prestando informações relativas ao requerimento de número 2.926, de 2023, em que solicita o agendamento de reunião com o secretário, com vistas a levar o conhecimento do órgão os atos violentos e violadores de direitos humanos promovidos pela Polícia Militar no dia 30 de julho de 2023 no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Em resposta, a Ser Justo informou que não possui gestão sobre a... Essa é boa. A Secretaria de Justiça do Estado respondeu que não tem gestão sobre a matéria e sugeriu que o pleito fosse encaminhado para a Polícia Militar. Então, a Ser Justo falou que não tem gestão sobre a Polícia Militar. E-mail recebido pela Fale com as Comissões. Denúncia anônima de uma servidora do Cisema encaminhando denúncias de assédio sexual e coação sofrida por servidores e servidoras da instituição. A gente vai marcar audiência pública, não é? Nós fizemos o requerimento. Estamos dando encaminhamento com o líder do governo. O senhor Júnior de Paula, natural de São Domingo do Prata, denunciando que vem sendo ameaçado de morte e que, inclusive, na semana passada, sofreu uma tentativa de homicídio dentro do transporte público e que, muitas vezes, procurou as forças de segurança sem sucesso, uma vez que alegam que, sem um fato concreto, não tem como investigar. A senhora Veridiana Mara, advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, requerendo conversa com a comissão sobre a matéria disponibilizada no portal R7 de uma criança de um ano que vem sofrendo tentativas de homicídio por parte da mãe em Belo Horizonte. O senhor Lindomar Lima Pereira, líder quilombola, denunciando que vem sofrendo perseguição política do vereador Ramon Alexandre Araújo, no município de Janaúba. da senhora Ângela, denunciando, Angélica, denunciando que, após a realização de uma live pessoal e pública via Instagram, com o secretário de Segurança de Minas Gerais, vem sofrendo diversas ameaças e comportamentos abusivos de integrantes do sindicato da Polícia Penal de Minas Gerais e solicita apoio dessa casa. Do senhor Marcelo, denunciando casos de violência de direitos humanos no presídio de Uberlândia. Da senhora Maria da Pompeia Carneiro Araújo, denunciando que a sua irmã foi vítima de tortura física e psicológica por parte de policiais militares em Birité e que, chegando na Delegacia de Polícia Civil de Guarapé, não houve nenhum questionamento sobre o estado de saúde de sua irmã e, tampouco, sugestão de realização de exame de corpo de delito. O senhor Carlos Botelho solicitando um agendamento com a Comissão de Direitos Humanos para denunciar que a sua família começou a ser perseguida e ameaçada por autoridades da cidade após denúncia contra alguns médicos, drogarias e indústrias farmacêuticas por descumprimento de normas sanitárias, tendo em vista a morte de seu filho. Que cidade? Eu não entendi. Não tenho o nome da cidade, depois tenho que saber. O senhor Alex, veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, subtenente, informando que está sendo acusado de feminicídio após o suicídio de sua companheira e solicita uma reunião com a comissão. O senhor Vinícius Mundim, denunciando a má conduta da Polícia Militar de Minas Gerais no dia 2 de setembro de 2023, na Praça Floriano Peixoto, onde foram arremessadas duas bombas de efeito moral na rua, sem qualquer motivo minimamente razoável, o fato que gerou pânico dentro de crianças, adolescentes e adultos que estavam no local. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao ministro de Estado, Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, pedindo informações detalhadas acerca do cumprimento do acordo da Cooperação Técnica 90 de 2020, celebrada em União, representada à época pelo Ministro da Cidadania e Estado de Minas Gerais. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações detalhadas acerca do cumprimento do acordo de cooperação técnico 90-20, celebrado com a União, representado na época pelo Ministério da Cidadania e Estado de Minas Gerais. Requer que seja encaminhada, seja realizada à audiência pública, requerimentos do deputado Abelo Gonçalves. Seja realizada à audiência pública para debater o impacto e o eventual privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, para o acesso à água e luz nas comunidades periféricas. Que seja realizada à audiência pública para debater o reassentamento de famílias que habitam na margem do anel rodoviário em Belo Horizonte. Requerimentos da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada à audiência pública para debater violações de direitos sofridos pela comunidade de Vargem da Lua, localizado no município de São Gonçalves, no Rio Abaixo, que vem tendo em seu território ameaças de atividade minerária. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada à audiência pública para debater violações de direitos humanos pelas comunidades de Vargem da Lua, no município de São Gonçalves. É a mesma coisa. Será que está repetindo? Aqui também, seja formulada manifestação de apoio à comunidade Vargem da Lua pela violência policial praticada contra os moradores, incluindo pessoas idosas e crianças que sofreram no dia 11 de setembro de 2023, durante a manifestação. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada à audiência pública para debater sobre a ótica dos povos, comunidades, tradição religiosa, ancestral de matriz africana, bem como o direito de consulta prévia, livre, informada e boa-fé, garantida pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho aos povos tradicionais, sobre a elaboração do protocolo padrão de aplicabilidade do estudo de avaliação de risco da saúde humana e risco ecológico, no âmbito do processo de reparação de dano causado pela barragem de córrego do Feijão, Vale e S.A. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira que seja realizado visita à unidade de serviço de acolhimento institucional SAI no município de Campo Belo para acompanhar as investigações das denúncias registradas por meio de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município município de Campo Belo relatando os casos de abuso e violência sexual sofrida por crianças acolhidas na SAI Requerimento do deputado Cristiano Nos termos de regimento da Comissão de Direitos Humanos acompanhe a investigação de denúncias registradas por meio de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil no município de Campo Belo relatando casos de abuso e violência sexual sofrida por crianças acolhidas no acolhimento institucional SAI Requerimentos da deputada Bela Gonçalves, Ana Paula Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira André de Jesus, deputado Betão Celinho Estrossel, Cristiano da Silveira Leleco Pimentel, Lenia deputada Lohana, Lucas Lasmar deputado Luizinho, deputada Macaé Ulisses e deputado professor Cleito que seja realizada audiência pública para debater a implementação dos recursos e as políticas relacionadas ao fundo de erradicação da miséria, o FEM Requerimento também conjunto dos deputados que seja realizada visita à comunidade quilombola de Pinhões nos cemitérios escravizados no município de Santa Luzia para verificar a proximidade no local contraçado do Rodanel Metropolitano de Belo Horizonte Requerimento também coletivo que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança para debater a importância da equipe multidisciplinar no âmbito da polícia penal para garantir a eficiência e proporcionar melhorias no sistema de execução penal deputada Lohane André de Jesus Ana Paula Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Cristiana Silveira Lelé Pimentel Lucas Lasmar deputado Luizinho deputada Macaé deputado professor Cleito Ricardo Campos Celinho Estrossel Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada visita ao balneário Água Limpa no município de Nova Lima para verificar o andamento do processo de regularização fundiária que está em curso na comunidade em votação os requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação requerimentos de minha autoria obrigada André comissão movimentada hoje vamos lá autoria os requerimentos de autoria da deputada André de Jesus eu vou lê-los em bloco tudo bem? vamos lá o primeiro é a solicitação de que seja realizada uma audiência pública para debater o projeto de lei número 3.313 de 2021 que visa instituir o dia 20 de novembro data de aniversário da morte de zumbi dos palmares e dia da consciência negra como feriado estadual o próximo é o requerimento que pede seja realizada uma audiência pública para debater a relevante contribuição de práticas ligadas ao movimento hip hop para as políticas públicas setoriais para o acesso e garantia de direitos básicos e enfrentamento às violências sofridas pela população periférica em especial a juventude negra próximo requerimento seja encaminhado a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informação acerca das ações desenvolvidas em atenção à população refugiada migrante apátrida retornada do estado de minas gerais esse requerimento é assinado pela deputada Andréa de Jesus Macaé Evaristo Ana Paula Siqueira Leninha Beatriz Serqueira próximo requerimento seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informações para que sejam fornecidos dados sobre o quantitativo da população refugiada migrante apátrida e retornada do estado dividida por municípios com recorte de raça e gênero também é autoria da deputada Andréa e outros próximo requerimento seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informações para que sejam fornecidos dados sobre a situação atual do primeiro plano estadual de políticas públicas para refugiados migrantes apátridas e retornados de minas gerais se o mesmo foi concluído se foi publicado o decreto estadual dando publicidade quais programas projetos e ações foram executados Andréa e outros assinam o requerimento próximo requerimento seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de providências para que seja designado tradutores intérpretes para o acolhimento da população migrante do estado garantindo o acesso a serviços de acolhimento assistência social saúde participação social isonomia de direitos e oportunidades também de autoria de Andréa Leninha e outros deputados coloco então os requerimentos em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência para a deputada Andréa passa a presidência ao deputado professor Cleito para colocar em votação requerimento de minha autoria de Bela Gonçalves boa tarde deputada Andréa deputada Bela requerimento número 4.102 de autoria das deputadas Andréa e Jesus deputada Bela Gonçalves requerem que seja realizada audiência pública no município de Betim para debater impactos da precarização do serviço de saúde pública e violações de direitos básicos através da compreensão da saúde como instrumento de dignidade humana e transformação social em votação requerimento as deputadas os deputados que concordam permaneçam como se encontra está aprovado o requerimento devolvo a presidência a deputada Andréa e Jesus suspendo os trabalhos por alguns minutos dois casos que a nossa assessoria está acompanhando junto que a nossa assessoria está acompanhando junto e o outro que a nossa assessoria acompanhou essa semana um deles é um caso que a nossa assessoria fez o acolhimento ontem junto com a polícia militar e o ministério público é de um homicídio acontecido no aglomerado da serra essa semana uma situação bastante grave porque circularam vídeos que mostram uma forma completamente desumana mesmo de tratamento da polícia militar do corpo da pessoa que provavelmente tem sido executada por essa própria polícia as investigações precisam andar mas é muito triste que a gente perceba que o genocídio dentro do aglomerado da serra dentro das favelas ele segue tão forte por parte da polícia militar então primeiro isso comunicar a comunicação que nós estamos fazendo acompanhamento desse caso em conjunto e segundo Andréia na próxima reunião nós vamos trazer aqui os relatos de uma visita que a nossa equipe fez a uma comunidade terapêutica em contagem foi uma comunidade terapêutica onde a nossa equipe verificou a presença de trabalho análogo à escravidão tortura ausência de condições sanitárias de permanência das pessoas privação de liberdade entre várias outras violações é uma clínica clandestina é uma clínica que foi interditada só que a gente sabe que para o tamanho dos crimes a interdição da clínica não basta a gente precisa da responsabilização e punição dessas pessoas para que não reabram uma clínica semelhante daqui a uma semana como costuma ser feito no caso das comunidades terapêuticas uma das pessoas resgatadas dessa clínica Andréia fez um boletim foi ao hospital porque estava com dores na costela e descobriu que tem cinco costelas fraturadas em função de punições realizadas dentro da comunidade terapêutica com um pedaço de pau que a nossa inclusive as pessoas que estavam ali detidas não tem outra forma de falar o que elas estavam fazendo ali elas relataram olha fotografa aquele pedaço de pau porque é com ele que eles batem na gente e estamos investigando também a polícia militar está investigando também um óbito que teria acontecido há poucos dias atrás dentro dessa mesma comunidade terapêutica eu coloco aqui o horror dessa situação que a nossa equipe conseguiu presenciar nós vamos trazer um relatório disso para a comissão mais detalhado na próxima reunião mas para reforçar um trabalho que nós estamos fazendo de cobrar do ministério público federal do ministério público estadual do governo do estado do ministério da saúde e da assistência social federal que ao alimentar financeiramente as comunidades terapêuticas muitas vezes com orçamento público façam também a fiscalização porque nas diligências que nós estamos fazendo a gente constata gravíssimas violações de direitos humanos nós estamos falando de espaços de privação de liberdade onde não existe qualquer presença de regulamentação do estado então esse caso nos deixou muito assustados eu não quis deixar de trazê-lo aqui mas nós vamos trazer um relatório mais consolidado sobre ele na próxima reunião obrigada presidente conte com os membros da comissão de direitos humanos para fazer esse acompanhamento as cobranças acompanhar os inquéritos de fato crimes praticados em espaços privados ou públicos precisam ser investigados e tornar inquérito e a gente precisa acompanhar esses inquéritos até que chega a denúncia e chega na responsabilidade a fiscalização também eu também concordo com a excelência que é extremamente necessário estatizar esse serviço tem que ser o estado que tem que oferecer não pode ficar na mão de terceiros porque o controle é muito difícil por se tratar de saúde saúde mental então precisa de técnicos pessoas com formação continuada então a responsabilidade precisa ser do estado parabéns pelo trabalho e contem com os membros dessa comissão então cumprindo a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença do deputado professor Cleito que ajudou no quórum nessa sexta-feira a deputada Bela Gonçalves convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada e boa tarde tchau 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 Obrigado.